A família dele... Se a gente nem foi, eu já tô chorando. Porque eu amo vocês, eu vou sentir falta. Eu não sei como que você vai passar lá. Eu me sinto de coração partida em ver minha mãe emocionada, mas não fiz nada de errado, porque eu só quero proteger minha mãe. Qual a ideia de vocês? Quanto tempo fazemos passar lá? Ainda é só de ida. A gente ainda não tem passagem pra voltar. Por que não tem passagem pra voltar? Porque aqui a gente fica morando lá, mas... Já passou muito tempo longe da família dele também, por causa de mim e do bebê. Merece que a gente vá pra lá também. Eu sabia que uma hora eles... Eu tenho que ir... Não sabia que era tão rápido assim. Eu me preocupo por ela não... Nunca ter saído... Pra... Pra outro país. Eu prometo que a gente não vai brigar lá. Eu não cumpro o que ele fala. Ele tenta? Do receio das reações do Paul, que ele... De lá serem mais fortes as brigas. Mas eu rogo a Deus que ele trate minha filha bem. Se ele não quiser mais ela, que ele mande ela de volta pra mim. Não. Ele sabe que eu te amo. Eu me sinto triste me separando da minha mãe. Mas... Eu preciso ir com meu marido. Ia dar uma vida melhor pra nossa família. Tchau, tchau.